Zinho critica a escolha inicial de Bruno Lage, mas elogia as substituições em empate do Botafogo com o Santos, foi ousado e corajoso. Desfalcado de Cuesta e Eduardo, o Botafogo não mostrou o bom futebol que vinha apresentando, mas conseguiu uma reação incrível no fim e por pouco não virou o jogo, ficando no empate em 2x2 com o Santos neste domingo, na Vila Belmiro. Foi a primeira partida de Bruno Lage no Campeonato Brasileiro. O comentarista Zinho elogiou as substituições de Bruno Lage na etapa final. Com 2x0 contra, o português colocou Lucas Fernandes e Carlos Alberto nos lugares de Tietchê e de Plácido. Antes, já tinha botado Janderson no lugar de outro volante, Danilo Barbosa. Elogiou Zinho durante o esporte center. O Lage foi bem nas substituições. Foi para colocar o Botafogo para cima, no tudo ou nada dificultou o Santos que ficou sufocado. Colocou dois homens de frente por dentro, Tiquinho e Janderson, e depois ainda entrou o Carlos Alberto. Perdendo o jogo, ele foi ousado, corajoso. Tirou dois volantes e colocou dois atacantes. O ex-jogador, no entanto, não concordou com as escolhas iniciais. Sem Eduardo, lesionado, Danilo Barbosa foi o escolhido, com o Botafogo começando com uma trinca de volantes. Eu não entraria com esses três de meio. Colocando Tietchê como meia, não é a dele. Não concordei com o formato tático do time no primeiro tempo. Este foi o segundo jogo de Bruno Lage no comando do Botafogo, e o segundo empate. Para o comentarista Breiller Pires, não houve ainda nenhuma mudança no padrão de jogo em relação ao que vinha sendo apresentado com Luiz Castro e com o interino Cláudio Caçapa. Não vi nenhuma mudança radical do Lage. A entrada do Segovinha no lugar do Júnior Santos foi a mais batida que o Caçapa e o Castro já vinham fazendo. Quando saiu o Luiz Henrique lesionado, ele vai na bola de segurança com o Vitor Sá. Na forma de jogo, não vi uma diferença considerável nas linhas do Botafogo. O gol do Santos vai mais por um desajuste da linha defensiva. Não crédito ao Bruno Lage esses dois empates motivado por uma mudança, uma inovação. Ele está dando continuidade, nem teve tempo de implantar uma nova ideia, observou Breiller. E aí, o que achou das notícias de hoje? Deixa nos comentários sua opinião e se inscreva no canal para sempre se manter informado.